Essa aqui é a composição do meu parceiro Pinto Brega Essa é sucesso, hein? Segura aí! Fala, Pinto Brega! Eu quero uma mulher que seja porrozeira Eu quero uma mulher casada ou solteira Eu quero uma mulher que seja porrozeira Eu quero uma mulher casada ou solteira Eu quero uma mulher que vai pra bagazeira Seja só pra tudo o mundo e volte na semana feira Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Operadora 9, 2, 9, 9, 2, 4, 5, 60, 5, 3, para o goleiro que tu brega É só sucesso, meu irmão, meu pai ou não? Só ligar, só ligar Eu quero uma mulher que seja ferrozeira Eu quero uma mulher casada ou solteira Eu quero uma mulher que seja ferrozeira Eu quero uma mulher casada ou solteira Eu quero uma mulher que seja ferrozeira Eu quero uma mulher casada ou solteira 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 ou solteira Eu quero uma mulher casada ou solteira ou solteira Bona Show, zero operador nove dois, nove, nove dois, oito cinco, onze, vinte e quatro. Fale comigo, Jack Linnerson, o sincero da Bona Cê, você do Corrozeiro. E também tem um WhatsApp, hein? Pode mandar mensagem. É nóis! Aí, gatinha, largue seu par, porque é hora de agitar! Você brincou demais com o meu coração Você me imudiu Só pra depois me deixar na mão Agora fala por aí Não tá nem aí Veja o que fala Veja o que faz Eu ainda quero ver você Vá para trás Veja o que fala Veja o que faz Eu ainda quero ver você Vá para trás Agora o jogo virou Pois o nosso amor já ficou Pra trás Me lembro que você me fez Esqueça de uma vez Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Agora é tarde Agora é tarde minha filha Eu não te quero mais Você brincou de maçã no meu coração Você me imudiu Só pra depois me deixar na mão Agora fala por aí E não tá nem aí Veja o que fala Veja o que faz Eu ainda quero ver você Vá para trás Veja o que fala Veja o que faz Eu ainda quero ver você Vá para trás Agora o jogo virou Agora o jogo virou Pois o nosso amor já ficou Pra trás E lembro que você me fez Esqueça de uma vez Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Agora o jogo virou É eu que não te quero mais Agora eu não te quero mais Puxou fora, vai dia Mais uma na coletanha E Manaus pra todo o Brasil Abraço, abraço meu amigo Oliveira Mercadinho São José da Monte das Oliveiras A venda preciosa Lavando tudo Nelson Deus Atenção minha bichinha A sua vida só quem bota é eu Se você não me quiser Aí você vai vir, aí você vai vir Vai ver o que vai acontecer Mas se você não me quiser Aí você vai vir, aí você vai vir Vai ver o que vai acontecer Vou te botar uma macumba Pra ninguém lhe querer Você não me encontrar Um alguém pra botar na sua vida A sua vida só quem bota é eu A sua vida só quem bota é eu A sua vida só quem bota é eu E você tem que entender A sua vida só quem bota é eu Uuuuh E você tem que entender que só quem bota é eu A sua vida só quem bota é eu A sua vida só quem bota é eu A sua vida só quem bota é eu E você tem que entender que só quem bota é eu Iuuuuh A sua vida só quem bota é eu Mais um sucesso dele O chufão só foi Abraço pro meu amigo Oliveira Mercadil São José Avenida Preciosa Homem que vende tudo mais barato Pelo menor preço Vem pra cá, vamos dançar o forró Vem pra cá, que o forró tá bom demais Vem pra cá, vamos dançar o forró Vem pra cá, que o forró tá bom demais Eu gosto de dançar o forrózinho Eu gosto de dançar a garra de Passar bucho com bucho, passarinho com passarinho Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Não tem a boca ganha pro buraco na cabeça Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Não tem a boca ganha pro buraco na cabeça Vem pra cá, vamos dançar o forró Vem pra cá, que o forró tá bom demais Vem pra cá, vamos dançar o forró Vem pra cá, que o forró tá bom demais Eu gosto de dançar o forrózinho Eu gosto de dançar a garra de Passar bucho com bucho, passarinho com passarinho Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Não tem a boca ganha pro buraco na cabeça Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Epa, epa, que passarinho é isso? Não tem a boca ganha pro buraco na cabeça Puxa o fora, Vandir Mais uma coletinha de Pinto Brega De Manaus pra todo o Brasil Lá eu cedei a produção antes Vai, vai Dois passarinhos Puxa o fora, Vandir Chegando mais sucesso Comanda o espetáculo de som Se eu choro querendo, se é problema ou menos Fazer amor só vai, tem que ser batido Bata de conforto, quando eu mandava ter Fazer amor só vai, bater dá mais prazer É tapa na bomba, é tapa na cara Puxa o meu cabelo, só no funga funga Mas se puxar o meu cabelo, sinto mais prazer Bata, 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 bata meu bebê Bata de conforto, me mata de prazer Bata, 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 bata meu bebê Fazer amor só vai, tem que ser batido Bata, 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 bata meu bebê Bata de conforto, me mata de prazer Bata, 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 bata meu bebê Fazer amor só vai, tem que ser batido É muito gostosa Mais um sucesso do quinto brega Bata, 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 bata meu bebê Se eu chorar por isso, é problema meu Fazer amor só vai, tem que ser batido Bata de conforto, quando eu mandava ter Fazer amor só vai, bater dá mais prazer É tapa na bunda, é tapa na cara Puxa o meu cabelo, só no funga funga Mas se puxar o meu cabelo, sinto mais prazer Bata, 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 bata meu bebê Bata de conforto, me mata de prazer Bata, 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 bata meu bebê Fazer amor só vai, tem que ser batido Bata, 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 bata meu bebê Bata de conforto, me mata de prazer Bata, 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 bata meu bebê Fazer amor só vai, tem que ser batido Ai que delícia Porrazão, mas pinto brega Tá incrível e vai ficar melhor Puxa o colher rodinho Mas o sucesso pinto brega Mais uma da coletanha Uh, pra história Puxa o colher rodinho Ô morena, me dê seu bombomzinho, me dê Ai meu bombomzinho, tô não Ai que delícia Eu quero com você fazer pão no pompom Fazer pão no pompom, fazer pão no pompom Hoje eu quero comer o teu bombom Eu quero com você fazer pão no pompom Fazer pão no pompom Hoje eu quero comer o teu bombom Bombom de chocolate, bombom de amendoim Só pra ver se é tão gostoso assim Bombom de chocolate, bombom de amendoim Só pra ver se é tão gostoso assim Mas eu não te dou o meu bombomzinho Bombom de chocolate, bombom de amendoim Mas eu não te dou o meu bombomzinho Bombom de chocolate, bombom de amendoim Depois que o fome sai falando por aí Puxa o colher rodinho Mais uma da coletanha de pinto brega Ô morena, me dê seu pompomzinho de chocolate Me dê Não, 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 eu já falei que eu não me dou meu pompomzinho Eu quero com você fazer pão no pompom Hoje eu quero comer o teu bombom Eu quero com você fazer pão no pompom Hoje eu quero comer o teu bombom Bombom de chocolate, bombom de amendoim Só pra ver se é tão gostoso assim Bombom de chocolate, bombom de amendoim Só pra ver se é tão gostoso assim Mas eu não te dou o meu bombomzinho Bombom de chocolate, bombom de amendoim Mas eu não te dou o meu bombomzinho Bombom de chocolate, bombom de amendoim Depois que o fome sai falando por aí Não falo não, rapaz, me dê Eu gosto tanto desse bombom Ai, que delícia Puxa o colher rodinho Lá o CD Produções Pinto Brega Ô forrozinho Redom Pra todo o Brasil Ainda eu quero ver Você daquele jeito Doidinha pra entrar no meu cadete Ainda eu quero ver Você daquele jeito Doidinha pra andar no meu cadete Ainda eu quero ver Você daquele jeito Doidinha pra entrar no meu cadete Ainda eu quero ver Você daquele jeito Doidinha pra andar no meu cadete O meu cadete é envenenado O meu cadete é inclementado O meu cadete tem com ação as quatro horas O jeito que a mulherada gosta O meu cadete é envenenado O meu cadete é inclementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas O jeito que a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta São doidinhas pra entrar no meu cadete O meu cadete, a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta O meu cadete, a mulherada gosta São doidinhas pra andar no meu cadete Ainda eu quero ver você daquele jeito Doidinha pra entrar no meu cadete O meu cadete é envenenado O meu cadete é incrementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta O meu cadete é envenenado O meu cadete é inclementado O meu cadete tem tração nas quatro rodas Do jeito que a mulherada gosta Do meu cadete, a mulherada gosta Do meu cadete, a mulherada gosta Do meu cadete, a mulherada gosta São doidinhas pra entrar no meu cadete Do meu cadete, a mulherada gosta Do meu cadete, a mulherada gosta Do meu cadete, a mulherada gosta São doidinhas pra andar no meu cadete Chegando mais sucesso aí Falou DJ, sacode a multidão E mexe com meu coração Segundo Por causa da cachaça, eu perdi você Por causa da cachaça, eu perdi você Por causa da cachaça, eu perdi você E agora o que que eu faço? Vou beber até morrer Vou beber de paixão Vou beber com prazer Vou beber capo cheio Até secar o garrafão Minha mulher sofreu tanto Com essa situação Trabalhava o dia inteiro Para defender o pão Enquanto eu gritava Arrumando confusão Chegava em casa quebrando tudo Entendo como não dá razão Mas o tempo foi passando E ela foi entendendo Até falar pra mim O Vanessa é morrer bebendo Mas o tempo foi passando E ela foi entendendo Até falar pra mim O Vanessa é morrer bebendo E agora o que que eu faço? Vou beber até morrer Vou beber até morrer Vou beber de paixão Vou beber com prazer Vou beber capo cheio Até secar o garrafão Minha mulher sofreu tanto Com essa situação Trabalhava o dia inteiro Para defender o pão Enquanto eu gritava Arrumando confusão Chegava em casa quebrando tudo Dizendo como não dá razão Mas o tempo foi passando E ela foi entendendo Até falar pra mim O Vanessa é morrer bebendo Mas o tempo foi passando E ela foi entendendo Até falar pra mim O Vanessa é morrer bebendo Opa, arrasou o pitubrega Na onda de sucesso Essa cachaça vai matar ele Boa, saboninha Ah, uh Tá ligado Uh, dança, dança Essa manhã Puxa, gaite Porra, só o pitubrega É mais uma pra você Melar a coxa Ah, uh Tá demais Tá gostoso Tá incrível E vai ficar melhor Olha, eu tô só Sozinho, tá barato A praça mulherada Bonita e gostosa Aí pra minha mesa Pra nós beber gelado Depois que eu sentar Beber o rusquinho importado E daí vamos beber Beber, beber, beber gelado Beber, 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 beber O rusquinho importado Eu bebo pra valer Quando estou acompanhado É em que eu saia tombando Por cima das costadas E daí vamos beber Beber, beber, beber gelado Beber, 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 beber O rusquinho importado E daí vamos beber Beber, beber, beber gelado Bem que eu saia tombando Por cima das costadas Uhul Vamos beber aquela incêndio Brasil, Brasil Puxa mais tempo Oh, coisa boa A chassa, mulher e forró Olha, eu tô só Sozinha, balada Atrasa, mulherada Bonita e gostosa Daí pra minha mesa Pra nós beber gelada Depois que esquentar, beber O que importa E daí vamos beber Bebe gelada Bebe, 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 bebe Eu me importo Bebe pra valer Quando estou acompanhado Tem que eu saia tombando Por cima da calção E daí vamos beber Bebe, bebe, bebe gelada Bebe, bebe, bebe Eu me importo E daí vamos beber Bebe, bebe, bebe gelada Tem que eu saia tombando Por cima da calção Uhul Puxa Gaitê Azul Bitobrega Mais uma da calção E Manaus pra todo o Brasil Uhul A mais nova equipe de som do Brasil Essa é mais uma produção De Leo CD Produções A mais nova equipe de som da calção E aí A mais nova equipe de som do Brasil Obrigado.